Brasil inteiro entrando em contato, já colocando em oração. Quanto nós temos agora? Acho que mais de mil pessoas, não temos? 1.255 pessoas e ó, 45? Ah, mas vai estar 55 daqui a pouquinho. Você aí vê só, daqui a pouquinho nós já vamos subir esse número aí. A hora que subir esse número já é pra me avisar. Ó, até o dia 20 de abril, acontece a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a CNBB. E hoje, o nosso repórter José Antônio Zanandréa está entrevistando Dom Jacinto Brito. Vamos acompanhar, vai lá. Olá, Dalsides, estamos aqui em Aparecida para a 56ª edição da Assembleia Geral da CNBB e conversaremos agora com Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, no Piauí. Dom Jacinto, fake news, o Papa Francisco vem abordando muito esse tema. Qual é o cuidado que os telespectadores, os leitores devem ter na hora de verificar fontes quando eles estão absorvendo informações? É, aqui vale, em primeiro lugar, a palavra do próprio Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é claro que a quem interessa a mentira? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. A quem interessa a mentira? Então, se a pessoa não usa a verdade, é que ela está querendo esconder algo ou está querendo obter um resultado escuso, um resultado que não é nobre. Então, nós temos o dever de discernir o que é a verdade. Não engolir da primeira vez. No Nordeste se diz não engolir como quiabo, que é liso, né? Mas, fazer um filtro. E esse filtro tem que ser do bom senso, esse filtro tem que ser da informação correta, esse filtro tem que ser da fé. Primeiramente, preservar o bom nome das pessoas, preservar a honra própria e dos outros e tentar, então, encontrar o fio de verdade. Às vezes, uma única pergunta pode esclarecer ou até mesmo fazer desmoronar esse castelo de areia que são as fake news, né? Obrigado, Dom Jacinto Brito, que é arcebispo de Teresina, no Piauí. Voltamos com você, Dalsides. Ó, a gente só consegue fazer esse acompanhamento porque você é bem feitor da Rede Vida, você estender as mãos, você ajuda, você vem junto com o projeto Juntos Pela Vida. Muito obrigado a todos os que fazem a doação mensal. Muito obrigado a todos os que entram em contato com a gente. Agora, tem gente me pedindo o que? Orientação. Vamos lá, vai! Sofri muito num relacionamento de 12 anos. Foram muitas traições, maus tratos e muito mais. Ele me deixou há alguns anos e agora estou interessada numa outra pessoa, mas estou insegura. Não sei exatamente como proceder. Na verdade, tenho medo de sofrer novamente. Gostaria muito de uma orientação. Deus te abençoe. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu namorado anterior tinha uma relação abusiva com você, não é verdade? Mas eu vou te dizer uma coisa dura de ouvir. Você permitiu. E isso só acabou acontecendo porque você aceitou. Então, foram 12 anos em que você se submeteu. Deixou que ele agisse dessa forma agressiva. Eu sei que às vezes a gente está tão envolvido numa situação e a gente se sente tão frágil e a gente não tem forças, não tem voz. Mas foram 12 anos. Você conseguiu se livrar, se libertar dele. E é natural que você tenha medo de repetir esse negócio com uma outra pessoa, um outro namorado. Será que eu não vou viver a mesma coisa? Mas a experiência também tem um lado positivo. Ela tem que servir para a gente como experiência de vida, como encorajamento. Aí, a sua postura não vai ser mais aquela postura de antes, não. Você agora é uma pessoa diferente. Você mudou. Nem todo mundo é igual, é verdade. Tem gente muito bacana que pode te fazer superar esse trauma. Tem relacionamento que vale a pena. Agora, não fica alimentando uma experiência negativa. Já foi. Você já sofreu demais por esse passado. Agora, é daqui para frente. E deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade do meu coração. Você tem direito à felicidade. Então, um novo relacionamento que você vai pedir para que você conheça alguém, para que esse relacionamento de namoro seja bom para você, te faça, sim, uma mulher melhor, mais realizada. Não é porque não deu certo lá que você está condenada a nunca dar certo num relacionamento. Coloca um basta naquele jeito que você tinha de viver o seu relacionamento. Daqui para frente, eu digo uma coisa para você. Daqui para frente vai ser diferente mesmo. Você nunca mais vai aceitar qualquer coisinha ou alguém que não te respeite. Nunca mais. Está clara a mensagem? Beijo no coração. Hoje eu queria pedir de forma especial pelos idosos. São tantos os idosos que rezam comigo. E eu estou dizendo para você que já fez tanta coisa boa nesse mundo. E está falando assim, Dalsides. E as coisas boas que eu fiz, nem todo mundo valorizou. A tia da Rosimeire, 90 anos, uma lutadora. Mas ela teve a alegria de ver a Rosimeire, dizendo assim, a minha tia ama o programa. Você imagina, gente, a alegria de poder chegar ali aos 90 anos. Tem gente que me assiste 95 anos. Esses dias me falaram, 103 anos, Dalsides. Eu disse, que bênção, que graça. Deixa eu rezar por você, pelas suas intenções. Por você que está feliz, porque tem muitas vezes uma sobrinha que te ama tanto a ponto de dizer assim, reza, reza pela minha titia. Ou talvez esteja se sentindo sozinha. Pelos idosos e idosas. Maria, passa à frente. Cuida de tudo, mãe. Restaura. Tu tens poder para isso, mãe. Vai acalmando. Vai serenando. Vai amansando os corações. Vai acabando com todo o ódio, mãe. Com todo o rancor, com toda a mágoa, com toda a maldição. Termina com as dificuldades, mãe. Com as tristezas. Vai tirando cada filho do caminho da perdição. E passa na frente, mãe. Traz a paz que esse coração que agora está me acompanhando mais precisa. Fala o nome desse idoso, dessa idosa que você conhece. E que você diz, está precisando de oração. Ou então é você. Diga, diga. Eu preciso. Nossa Senhora, cuida de mim. Eu estou precisando, mãe. E do que é que você está precisando? Dos filhos mais perto. Eu estou precisando de saúde, mãe. Estou precisando vender a casinha. O que você está precisando? Pede. Pelos nossos idosos. Maria, você está pedindo pela sua família, né? A Cláudia está pedindo pelo filho. Priscila está pedindo pela família também. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Você vai sentir uma paz agora muito grande. E essa paz se apresente do céu, se apresente de Nossa Senhora para você. Ela foi buscar essa paz lá no coração de Jesus. para trazer ao coração desse filho e dessa filha, que é você. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Eu vou dar de presente esse terço para alguém que entrou em contato. Alguém que telefonou aqui na Rede Vida. Esse terço que eu acabei de rezar com ele. Vai ser um presente. Mas vai ser já, já. Vai. Meu anjo, aqui nós temos então um terço que já não é mais meu. É isso? Emeliane, vamos lá. Vou escolher aqui um nome. E esse nome aqui vai ganhar esse terço nesse momento. E todos os nomes que estão aqui já vão fazer parte também da escolha no dia 31 de agosto de um benfeitor, uma benfeitora da Rede Vida, que vão para os santuários marianos. Giliano Vinícius Freitas Souza. Giliano, muito obrigado, viu? Então, já vamos colocar no correio e fazer chegar rapidinho, não é isso? Muito obrigado. Se você for fiel, dia 31 de agosto, os nomes estarão todos numa urna. E a gente vai escolher dois benfeitores para viajar pela Europa por conta do projeto Juntos Pela Vida. Obrigado, Mirianen. Ó, chegamos a mais de 1.200, é isso? Quanto nós estamos agora? 1.279. 1.279. Muito obrigado, então, a todos vocês. Ó, hoje é a meia-noite, eu quero você rezando aqui na Rede Vida. Conta comigo. Tchau. E a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora... Tchau.